O Espírito Santo é perfeito, ou seja, nós temos um Tribunal de Contas muito ativo que quer levar, junto com todos os governos, tanto municipais quanto o próprio Estado, a ser um bank market na questão de comprometimento social e responsabilidade fiscal. Sim. Então, o nosso Tribunal de Contas, ele leva e orienta os municípios para isso. Por quê? Porque é para a gente ser referência para o resto do Brasil. E em transparência, em responsabilidade com o gasto público, a gente já tem isso aí. Isso é muito bonito. Então, já pensou se a gente não tivesse montado aquela tenda anexa ao Roberto Silvares, no último episódio que nós vivemos da Covid-19, antes dessa vacinação em massa que a gente teve. Sim, foi importantíssimo. Aquilo ficou lotado e ainda nós transferimos pacientes aqui do Roberto Silvares, do anexo da enfermaria, para outros hospitais, referências no Estado para tratamento da Covid, porque não deu conta. E se a gente não tem? Deu para perceber? Então, assim, lógico que se a gente for criar um aspecto amplo de análise, talvez pode ter sido alguns estados, alguns municípios que sim, podem ter feito... É, exemplo do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Demonstrado para o Brasil inteiro aí o que foi feito. Algumas contratações ineficientes no trato com o gasto, inadequado. Agora, dizer do nosso Estado, não. Tudo aquilo que o governador, os prefeitos fizeram foi com muita orientação. Com o Ministério Público em cima, com os tribunais de contas em cima, dando todo apoio, toda orientação, para que a gente fizesse da melhor forma possível, para se errar menos. Dizer que acertar ao máximo é difícil, agora o necessário é se errar menos, né? Mas, com certeza, o Espírito Santo, ele é exemplo nesse processo, porque erramos muito menos.